Haverá uma pequena alteração na ordem da pauta, de forma que passo a chamar o item de número 5, que trata do resultado da segunda fase da audiência pública número 86 de 2016, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 323 de 2008, que estabelece os critérios e procedimentos para informação, registro, aprovação e homologação pela ANEL dos contratos de comercialização de energia elétrica. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. A resolução normativa 323 de julho de 2008 tem como objetivo definir os critérios e procedimentos para informação, registro, homologação ou aprovação de contratos de comercialização de energia elétrica por parte da ANEL. O aprimoramento da resolução normativa consta da agenda regulatória da ANEL para o BN 2016 e 2018. Em 21 de novembro de 2016, eu fui sorteado o diretor relator da matéria. Em 6 de dezembro de 2016, na 46ª reunião pública ordinária da diretoria, decidiu-se pela instalação de audiência pública de 1986 para aprimoramento da resolução normativa, conforme a análise constante da nota técnica 256 de novembro de 2016. Em 26 de setembro de 2017, na 36ª reunião pública ordinária da diretoria, o assunto foi apreciado pela diretoria, que decidiu, por aprovar a resolução normativa 783, estabelecendo os critérios e procedimentos para a informação, registro, aprovação e homologação pela ANEL dos contratos de comercialização de energia elétrica, após a análise das contribuições, verificou-se a necessidade de aprimorar a gestão da ANEL dos contratos firmados entre concessionários com mercado inferior de 500 de igual a hora a ano, e seu agente supridor, de que trata os módulos 3 e 11 dos procedimentos de circulação tarifária. Razão pela qual a diretoria decidiu pela abertura da segunda fase da audiência pública, também somente por intercâmbio documental, no período de 27 de setembro de 2017 a 10 de novembro de 2017. Participou da segunda fase da SAP, a empresa ANEL Energia, que encaminhou três contribuições. Das contribuições, duas foram aceitas, parcial e integramente, e uma já estava prevista em regulamento. Por meio da nota técnica número 5 de 2017, a SR e a MSGT analisaram as contribuições recebidas e encaminharam o processo para a deliberação da diretoria ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual, sob o aspecto de legalidade, está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, trata-se do resultado da segunda fase da audiência pública de número 86, instituída com isso a acolher subsídios e informações adicionais, para aprimoramento da resolução normativa 323, que estabelece os critérios e procedimentos para a informação, registro, aprovação e homologação pela ANEL dos contratos de comercialização de energia elétrica. O contrato de comercialização de energia elétrica com o agente supridor, aquele destinado à comercialização de energia elétrica entre agentes de distribuição com o mercado próprio inferior a 500, chegou a 8 hora a ano, integrando o Sistema Internacional, e o agente supridor é caracterizado pelo fato de que, muito embora as suas condições contratuais estejam regulamentadas de forma exaustiva, a sua elaboração não é realizada pela ANEL, o MME ou o CCE. Assim sendo, ainda que as diretrizes dos contratos estejam explicitadas em regulamento, no submódulo 11.1 do PRORETE, a responsabilidade pela elaboração e encaminhamento é da distribuidora suprida, o que aumenta o risco de não conformidade no processo. Diante dessa percepção, recomendaram ao SRM e a SGT que o processo de gestão dos contratos com supridoras, que é esse CCE 500 SUP, principalmente no que concerne ao encaminhamento das informações do contrato, seja aprimorado, no sentido de facilitar às distribuidoras supridas o encaminhamento e elaboração do contrato, além de tornar esse processo mais robusto, diminuir o risco de falha e, por conseguinte, na aplicação de penalidade. Para tanto discutir o sinômetro da segunda fase da P86, a alteração do submódulo 11.1 do PRORETE, visando inserir incentivo regulatório que motive as distribuidoras supridas a prestar tempestivamente as informações devidas. E a automatização do processo de elaboração do CCE 500 SUP, os dados necessários, por exemplo, a quantidade, sendo informados pela distribuidora suprida ANEL, mediante a disponibilização de canal na internet vinculado a um sistema dedicado, a elaboração dos contratos e a consolidação e validação dos dados para fim de realização do processo tarifário. Quanto ao item 1, que é a alteração lá do submódulo, sugeriu-se a inclusão do dispositivo no item 21, do submódulo 11.1 do PRORETE, conforme a redação que segue. Então, teria sido lá um inciso, sexto, dizendo que caso o montante de energia anual contratada não seja informado até a data referida no parágrafo 16, item 2, deste submódulo, será considerado para fins de faturamento o montante de energia fora da faixa de tolerância igual a 20% do montante da energia anual faturada, devendo ser observado os dispostos no item 1 a 5, deste parágrafo. Ademais, o comando referente à necessidade de registro, homologação e aprovação dos contratos de comercialização de energia elétrica para fins do processo tarifário, também deveria ser dado de forma clara no PRORETE. Assim, proposto também a inclusão do seguinte dispositivo no submódulo 3.2 e 3.2a. Somente serão considerados os contratos registrados na CCE, homologados ou aprovados pela ANEL, com exceção dos contratos firmados entre concessionário e permissionário, com o mercado inferior a quinto xigote ao orano, exceto ao agente supridor, que deverão observar o disposto no submódulo 11.1. Somente serão considerados os contratos registrados pelo CCE, homologados ou aprovados pela ANEL. Era a redação anterior. Então, das contribuições, a ANEL Energia encaminhou contribuições para alteração do submódulo 4.4 e 11.1, que dizem que deviam ser compatíveis entre si contra a proposta da AP no aprimoramento de gestão do contrato com as supridoras. Nesse sentido, proposto alterar também o submódulo 4.4 para compatibilizar o cálculo do componente financeiro de suprimento fora da faixa com o faturamento feito pela mesma, conforme proposto no submódulo 11.1, 20% até o faturado como fora da faixa de tolerância. Ou manter a redação atual do submódulo 4.4 e alterar o submódulo 11.1 para que toda a energia distribuidora seja considerada como fora da tolerância para fins de faturamento pela própria distribuidora. Essa proposta foi parcialmente aceita e suscitou a alteração das seções 5.9 e 5.10 do submódulo 4.4 e 4.4A do PRORETE, com a conclusão dos seguintes parágrafos. Caso o montante de energia atual contratada não seja informada pela distribuidora suprida, e a faixa de tolerância será de 20% do montante da energia anual faturada nos termos do submódulo 11.1 do PRORETE. Outra contribuição diz respeito aos casos das distribuidoras supridas por mais de um ponto de conexão com a distribuidora supridora. Nesse caso, para o cálculo do componente financeiro de suprimento fora da faixa de tolerância, o valor contratado deve ser alocado entre os dois pontos de conexão. Usualmente tem sido feito rateio proporcional ao volume medido de cada nível de tensão nos processos tarifais das distribuidoras. Porém, o PRORETE não menciona o critério a ser adotado nessa situação. A proposta acatada pela superintendência seria deixar esse procedimento explícito no referido procedimento na seção 5.9 e 5.10. Então, teria um parágrafo dizendo que caso a distribuidora suprida seja atendida pela distribuidora supridora por mais de um ponto de conexão, o montante contratado alocado em cada ponto de conexão será proporcional à energia medida. Ademais, outras alterações de forma foram realizadas conforme indicadas no relatório de análise de contribuições devido à necessidade de compatibilização do PRORETE com a nomenclatura prevista na resolução normativa 7.8.3. Então, pelo exposto que consta o processo 48.500.004.500.2006.75, voto por aprovar a resolução normativa, conforme o minuto anexa, que altera os módulos 3, 4 e 11 dos procedimentos de regulação tarifária, com vistas a aprimorar a gestão dos contratos firmados entre agentes de distribuição com mercado próprio inferior a 500 gigawatt hora ano e seu agente supridor. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbico, a diretoria decidiu, então, por aprovar a resolução normativa que altera os módulos 3, 4 e 11 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORETE, com vistas a aprimorar a gestão dos contratos firmados entre agentes de distribuição com mercado próprio inferior a 500 gigawatt hora ano e seu agente supridor. Próximo item. Ok.